O Reino Unido é o país da Europa com mais mortes associadas à Covid-19 e ainda não tem data prevista para o início do processo de desconfinamento, pelo menos oficialmente. Na prática, Boris Johnson admitiu na Câmara dos Comuns que isso poderá acontecer já na próxima segunda-feira. O anúncio está previsto para domingo. Quero explicar a escolha do domingo para o anúncio. O motivo é simples. Precisamos ter a certeza que os dados à nossa disposição validam a nossa capacidade para levantar as restrições em vigor. E esses dados vão continuar a chegar nos próximos dias. Queremos, se possível, que as medidas sejam implementadas logo na segunda-feira. O primeiro-ministro britânico falava pela primeira vez na Câmara dos Comuns depois de ter contraído a Covid-19 e prometeu ainda que o país teria capacidade para efetuar 200 mil testes por dia até ao final do mês.